O que é o Sapatinho? É, realmente o cancioneiro popular é afetado pelos sapatos, né? Você lembra de mais algum, Manu? Ah, eu não lembro de nada nessa vida, viu, rapaz? Só fica aqui deslumbrado. Ótimo, muito bacana. Tem também aquela do Sinatra. These vagabund shoes. Esses sapatos vagabundos, quer dizer, o Sinatra esculachando o sapato. Ah, sim, Sinatrão. Vamos lá, né? Vamos baixar essa bola aí. Temos vários outros tipos de sapato também que a gente queria lembrar aqui. O calçado infantil é muito interessante porque ele pisca. Ele tem rodinha. Ele faz tudo. Daqui a pouco ele tá dando doce pra criança. Tu fala, meu filho, não vai comer mais doce. Tudo bem, meu tênis me dá. Tênis dá doce pra criança. O legal do calçado infantil é porque ele é infantil. Agora tem um duelo aí. Sandália versus chinelo. Quem é quem? Quem que é o quê? O que que é quem? Eu aprendi o seguinte. Sandália, sandália, sandália. Veja bem. A sandália tem um encaixe por trás. Entendeu? A sandália, o chinelo, ele é só a frente, né? Aqueles clássicos, o chinelo tem só a frente pra... Aquelas tiras para acomodarem... As tiras para acomodar? As tiras para acomodar seus dedos, tá? E a sandália... Não, sandália não. A sandália, ela tem pela frente e por trás, sacou? Rapaz, essa informação mudou minha vida, hein, rapaz? Mudou minha vida. Agora você não vai só na sandália. Me dá a minha sandália, me dá o meu chinelo. Agora eu já vou saber ali na hora, né? Agora, outras curiosidades sobre o sapato. Até meados do século XIX, não existia diferenciação entre o pé direito e o pé esquerdo. Era tudo a mesma coisa. Mete cá, mete lá, mete lá, mete cá, cá lá, lá, cá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Maria Antonieta tinha um criado para cuidar de seus mais de 5 mil pares de sapato por ordem, de cor e data da compra. Olha que loucura. E também... Olha que coisa incrível. Os egípcios e os romanos, que abo, veja isso, tinham o costume de desenhar seus inimigos nas solas das sandálias para, literalmente, pisar sobre eles. Olha aí. Rapaz, tipo Lenny Kravitz, né, mano? Por quê? Ah, Lenny Kravitz faz isso direto. Faz isso direto. Agora, Lenny, não bota na sua sola não, valeu, meu parceiro? Tamo lá, te espero lá em Madureira, aquele chope do paguete. Agora temos um e-mail para fechar o programa da Cleidiane Almeida Gonçalves. Não diz de onde é, mas tudo bem. Amo muito você, Marcelo, e o mano que abo também. Ela nos ama, alguém nos ama. Ah, rapaz, vamos fazer uma regia com ela, então? Para, menino, para. Não sabe a diferença entre amor e sexo? Sexo é mentira, amor é rock, não sei, esqueci a Rita Lee como é. Mas também ela gostaria de ver, a Cleidiane gostaria de ver, a gente cantando Roupa Nova. Muitos beijos e tchau. Tá bom, vamos cantar um que não é do Roupa Nova, é do Flávio Venturini. Grande Flávio Venturini, né, rapaz? Então vamos lá, vamos nessa. Um, dois, três, e Roupa Nova. Se você tem sapatos demais, guarda no armário na parte de trás. Tá bem perto de ti, é só calçar. Tá bem perto de ti, é só calçar. Se você tem um tênis sagaz, limpa do lado e limpa atrás. Tá brilhante sim, o cano. Tá brilhante sim, mano. Se você joga basquete com a galera Compra tênis com amortecedor, senão seu joelho já era O meu tênis diz Tira esse pé daqui O meu tênis diz Julé, sai daqui Sapato novo Ele pode apertar o seu pé Molda ele pra Se encaixar Valeu, Cleidiane, essa foi aí Roupa Nova pra você Um beijo grande em todos vocês Mano, que abro o seu recado final Ah, rapaz, é a vida aí É a vida aí, galera Valeu Tchau Tchau